Já pensou em dar aula e não sabe por onde começar? E de quebra ganhar 50 horas a ser esse e aumentar o seu currículo? Então dá uma olhada que o professor Nathanael Aleva vai explicar tudinho sobre o programa de monitoria. Ele sabe tudo o que acontece por aqui. E tem sempre o que dizer. Papo virtual. Tudo bom, professor Nathanael? Tudo bem. Gostaria de perguntar pra você o que é o programa de monitoria? Nós abrimos um edital em todo o início de semestre com a possibilidade de um aluno fazer o acompanhamento do professor nas suas atividades, ajudando a turma que está estudando naquela disciplina a desempenhar as suas funções. Então é sempre um aluno que já passou pela disciplina, que foi aprovado nela, que gosta daquele conteúdo, se identifica com ela e quer ajudar o professor no desempenho das suas atividades junto com a turma, a nova turma que está iniciando. Então ali ele pode ajudar tanto no conteúdo teórico, preparando, ajudando, revisando o conteúdo com a turma, quanto nas atividades práticas, caso a disciplina tenha. Então no laboratório, numa clínica. É interessante porque o aluno fala a linguagem do seu colega. Então muitas vezes, algum ponto que o aluno não entendeu na explicação do professor, aí o seu colega explicando pra ele, ele pode entender melhor. É um programa que o aluno, ele se envolve já com o mundo acadêmico, desperta nele às vezes a sementinha da docência, da pesquisa. Então é um programa que eu tenho muito carinho com ele. Qual é o benefício desse programa, tanto para quem faz, para o aluno no caso, e para o professor que auxilia o aluno? Talvez isso seja, por exemplo, um diferencial numa escolha de um candidato para um mestrado, por exemplo. Se esse aluno estiver concorrendo com um outro que não fez monitoria, só o fato dele ter feito a monitoria nesse critério de análise do currículo, já o torna qualificável para aquela vaga em detrimento de um outro que não fez monitoria. Então, para o seu currículo é importante também. Para o professor que tem um monitor também é bom, porque esse monitor vai ajudar o professor a desempenhar a sua função ali. Então ele pode receber esses alunos, tirar as dúvidas que ele tiver, levar para o professor também as dúvidas frequentes que ele tem percebido que a turma está. Então o professor aborda aquele conteúdo, às vezes, de uma outra forma. E também ajuda o professor no desempenho das suas funções ali num laboratório, se a atividade for prática. Para quem recebe monitoria, qual é o benefício para esse aluno? Primeiro, ele tem um colega que fala a mesma língua, no mesmo nível ali, ajudando no desempenho das funções, da sua aula prática e tal. Então ele, chegando na hora da monitoria, ele pergunta para o seu colega, olha, tem tal ponto aqui que eu não entendi bem e o seu colega vai explicar e etc. Também é importante, porque o monitor ele fica atento, se aquela pergunta é recorrente, quer dizer, vários alunos têm a mesma dúvida, é interessante ele levar isso para o professor e, às vezes, orientar o professor para explicar aquele conteúdo de uma forma diferente, né? Ou de mais de uma forma, para que todos consigam entender bem o conteúdo. Então tem vantagens para todos. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, professor Natural. É um prazer recebê-lo aqui.